Eu, como disseram, trabalho há já uns 40 anos nesta área de saúde de comunicações e estou perfeitamente consciente daquilo que são os riscos associados a fazer futebologia nesta área. E há exemplos, mais do que muitos, que ilustram a futebologia quando corre mal. Tenho aqui alguns que vos vou transmitir. Este é um dos que eu acho mais curioso. O Sr. Alves Plantezano nos demonstra exatamente os riscos associados quando pessoas um bocadinho aventureiras como eu se dispõem a fazer este tipo de exercícios. Mas pronto. Vamos ver então o que é que eventualmente nos poderá reservar o futebologia nesta área. O Sr. Alves Plantezano nos demonstra isso mesmo. Eu estava na Mozarola há menos de uma semana e, por uma razão que já não me recordo, eu fui em táxi para o escritório. E o taxista, quando soube que eu trabalhava na Mozarola, disse assim É pá, chefe, você não tem ideia. Isto o Salomão de Mozarola são um espetáculo. Então, vim lá. Por quê? É pá, ou seja, diga-lhe uma coisa. Tenho aqui este telemóvel, que foi a melhor coisa que me aconteceu no dia. Tratava-se do Mozarola V-150. E ele conta mais esta história. Ouça, sabe o que aconteceu no outro dia? Eu estive no serviço e o gajo que eu estava a conduzir, o gajo tentou me assaltar. Mas sabe o que é que aconteceu? Agarrei no telemóvel, consegui parar o carro, saí do carro, agarrei no telefone, mandei-lhe o telefone na cabeça, mandei o telefone na cabeça e sabe o que aconteceu? Foram os dois para o chão, só um é que se partiu e não foi o telemóvel. Mas pronto, o que é que ele está deste vídeo, como eu acabava de dizer, deixa-me só para o computador. As funcionalidades a que nós damos valor vão variando. Vão variando muito ao longo do tempo. E é por isso que é complicado, nós conseguimos fazer em qualquer tipo de futuro. mas podemos tentar. Então o que é que o futuro do telemóvel nos recebe? Há um aspecto que é absolutamente diferenciador em termos do impacto que nós vamos verificar na área do telemóvel. Os avanços que têm vindo a ser feitos na área da nanotecnologia, que é um nome complicado e eu tenho várias coisas. Os avanços que têm vindo a ser feitos na área da nanotecnologia vão trazer-nos a possibilidade de nós fazermos coisas que até agora são inimagináveis por todos nós. A nanotecnologia vai ter um conjunto de avanços que se vão transformar em funções de dados como uma ou outra que eu vou mostrar já de seguida. Mas antes disso eu acho que é importante vocês perceberem um bocadinho sobre o que é que é isto na nanotecnologia. Se os átomos compõem tudo aquilo que é feito no universo, tudo que existe no universo é composto por átomos. E os átomos são um bocadinho como se fossem as peças de lego do universo. Tudo aquilo, como eu digo, que existe no universo é composto por átomos e por essas peças de lego que eu estou muito bem. E no fundo, a nanotecnologia, de uma forma muito simples, aquilo que nos vai permitir é que nós consigamos manusear essas peças. E o que isso, por sua vez, implica é que nós temos um conjunto de possibilidades até agora inimagináveis em termos daquilo que nós conseguimos construir com base no manuseamento desse tipo de coisa. Portanto, tudo o que nós consigamos conceber, e estou a falar de todo e qualquer substância, todo e qualquer objeto, como o homem, pode vir a ser consumido nessa base. Então, quais é que são as principais características dos telemóveis do mundo? Um dos primeiros impactos, uma das primeiras implementações da pesquisa de nanotecnologia aplicada à área dos telemóveis, tem que ver com o desenvolvimento das superfícies hidrofóbicas. Na prática, as superfícies hidrofóbicas permitem-nos construir telemóveis que um dia mais tarde vão chegar às nossas mãos e que vão ter uma camada protetora que, no fundo, é repelente de tudo o que sejam líquidos e de todo o tipo de substâncias porosas, como de pó, etc. E, portanto, este vai ser um dos avanços mais próximos que nós vamos verificar. Inclusive, já há aplicações comerciais. Existe uma empresa americana chamada Liquipel que já tem este tipo de solução. No entanto, obviamente, nós estamos em uma fase de infância sobre esta tecnologia e, então, o que nós verificamos é que esta solução, neste momento, está limitada a um conjunto muito reduzido de equipamentos e também custa, se calhar, mais do que alguns telemóveis que já existem hoje em dia. Outro dos desenvolvimentos interessantes, resultantes da aplicação da maior tecnologia à área dos telemóveis, tem que ver com outra palavra complicada, que é a aptica 3D. Hoje em dia, muitos de vocês já têm a aptica aplicada nos telemóveis que vocês levam nas mãos. Aqueles de vocês que têm touchsprings, têm smartphones, que, quando carregam uma determinada tecla, sentem uma vibração com o que a simular o carregamento de uma tecla física, têm aptica. Isso é que é a aptica. Permite-nos uma transmissão de uma sensação táctil quando carregamos em teclas visuais, por exemplo. Agora, o que vai suceder é que isto vai ser elevado a um nível tridimensional. E não me chamem louco com aquilo que eu vou dizer a seguir, porque isto é perfeitamente possível. E vou já dar-vos um exemplo. E levar a aptica ao 3D significa que, conforme o contexto em que nos encontramos, conforme o material, conforme o tipo de conteúdo que nós estamos a consultar, o nosso telemóvel vai assumir formas tridimensionais para acedermos a esse tipo de conteúdo. O que é que eu quero dizer com isto? Se hoje em dia nós carregamos numa tecla, amanhã, essa tecla vai ter uma forma física. E quando nós mudamos de YouTube para e-mail, essas teclas, o teclado normal, vai surgir fisicamente, assim como vai desaparecer quando voltarmos ao YouTube. Ok? É melhor ilustrar para vos terem aqui. Como vai levar ? Agora tem o som? Regim, o som de fala chegou? Ou agora 놀�a a hora e sentar outra vez? Ainda não, eu peço, por favor, que me resolvam isto, porque eu tenho vários vídeos, mas de qualquer forma a imagem já lhe mostrou. Bem, adiante, outra área onde nós vamos ter avanços absolutamente fantásticos tem que ver com o interface utilizador. Como eu dizia há pouco, aquilo que determina o sucesso dos telemóveis à medida que o tempo vai passando tem muito que ver com as funcionalidades a que damos valor. E hoje em dia, tudo o que é o interface utilizador, a experiência do utilizador é um dos aspectos absolutamente fundamentais. Vou mostrar-vos um conjunto de evoluções que nós vamos testemunhar nos próximos tempos relacionados com a componente de interface utilizador. Os comandos por gestos vão ser uma das formas que nós vamos encontrar para resolver alguns dos problemas que concluímos hoje em dia. Quer dizer, é muito complicado nós, com o telemóvel, andarmos ali à procura das técnicas certas para ativar determinadas funções. é muito complicado passar a vida a limpar um telemóvel porque está sempre cheio de dados, etc. E uma das formas que a indústria vai encontrar para resolver esse problema foi emprestar uma solução que tem vivido a ser desenvolvida imenso na indústria dos jogos, nomeadamente na área das consolas, em que essa indústria o que fez foi perceber que se colocar uma câmera em frente a nós, aplicando um conjunto de softwares que permitem reconhecimento facial e de gestos, que, por sua vez, levam à ativação de determinadas funções no conteúdo, no contexto desse jogo. Portanto, aquilo que nós vamos ver, também em termos de comandos por gestos, é que vai haver empresas, e já há empresas, como nomeadamente a iSight, que eu vou mostrar dentro de segundos, que, na realidade, o que eles têm feito foi exatamente o desenvolvimento desse software aplicado aos telemóveis, utilizando as câmaras que nós temos na frente do nosso telemóvel, do nosso tablet, e reconhecendo esses gestos, transformando-os em determinadas funções que ativam ou desativam no contexto do telemóvel. Vou-vos mostrar um vídeo para o ilustrante. . Pronto, pelo menos as dadas já não vão lá estar. E se houver algum pó, a tal de superfície hidrolfóbica, também resolveu-se assim. Mas ainda assim, quer dizer, nós vamos passar a vida tipo de maestros, não é? A gente tem a frente do tablet, do nosso telemóvel. Portanto, isso também não é a solução perfeita. Vamos ver como é que eventualmente a coisa pode ser melhorada. Há um tipo de solução, que se calhar a maior parte de nós vai achar aqui perfeitamente simples, que é a da utilização de comandos de voz. Pode parecer muito surpreendente, mas posso dizer-vos que é um tipo de solução extremamente complexa. Aliás, desde 1940 que está a ser feita pesquisa, investimentos muito fortes por parte da indústria, inicialmente na área dos computadores, agora também dos telemóveis, com o objetivo de conseguir ter reconhecimento de voz associado aos telemóveis e a estes tipos de dispositivos. Mas a coisa não é fácil. E vou poupar-vos uma explicação muito técnica, mas de uma forma muito simples. A razão é que a linguagem é um produto humano. E sendo um produto humano, é inerentemente imperfeito. e sujeito a um conjunto de variações imensas relacionadas com o tipo de entoação, o tipo de sotaque, a fonética, que acabam por ser quase únicos a cada um de nós. Portanto, é muito complicado conseguir que modelos matemáticos consigam perceber esse tipo de complicação. A propósito, eu não vou resistir, eu vou ter que vos contar uma história que aconteceu por mim há pouco mais de 24 horas. Eu estava num avião para regressar de África de um viagem que tinha feito. E depois de uma hora dentro do avião à espera que finalmente aquela coisa fosse para a pista para levantar o voo, vem o comandante ao microfone e trata de explicar o que é que se passou. E então ele diz assim em inglês. Vocês estão a ver que pode ser um bocado complicado o software de reconhecimento de voz conseguir perceber todas estas pequenas variações que cada um de nós aplica à utilização da linguagem. Vamos ver um exemplo. A resposta é que, na realidade, esse tipo de desenvolvimentos têm estado a ter muito tempo. bons resultados. E eu penso que a maior parte de vocês vai concordar comigo quando eu disser que já estamos relativamente próximos de ter esta solução aplicada na vida real. Não só disponível nos nossos telemóveis, como muitas das coisas que lá temos mas que não usamos, mas de facto utilizável por nós numa base de água. este tipo de desenvolvimento é absolutamente surpreendente, inovador e eu penso que também muito útil. Mas há outra área onde nós vamos ver desenvolvimentos muito interessantes. Os ecrãs do futuro vão resolver um conjunto de problemas que nós temos hoje em dia. Continua a ser complicado nós termos as teclas do telemóvel com o tamanho certo para não andarmos a atropelar as palavras quando andamos a escrever e por aí fora. E outro dos problemas é o que eu estava a dizer ao cabo. A questão das datas e do lixo que se acumula no ecrã. Há um conjunto de formas que a tecnologia de ecrãs vai ajudar-nos a resolver alguns desses problemas. Por um lado, nós vamos começar a ver aquilo que se chamam os ecrãs flexíveis. Em resumo, nós vamos aplicar os avanços da nanotecnologia à estrutura como são construídos estes dispositivos, em este caso, os ecrãs. E aquilo que nós vamos conseguir fazer é ter ecrãs flexíveis, esse será o primeiro passo, mas depois nós vamos conseguir ter ecrãs extensíveis, nós vamos conseguir ter ecrãs dobráveis, quase elásticos. E eu vou mostrar-vos um exemplo, porque já houve duas empresas que apresentaram concepts de telemóveis com ecrã flexível. Um deles foi a Samsung, e eu vou mostrar-vos este exemplo, para proceder. Portanto, este é o primeiro passo. E eu penso que é fácil de imaginar que este vai ser o passo que vai friconizar todos os avanços de sábado. E eu penso que não é possível, em termos de conseguirmos ter ecrãs dobráveis, extensíveis, etc. Recordem-se de uma coisa. A nanotecnologia está numa fase ainda muito recente em termos da sua evolução. Nós, hoje em dia, encontramos na era da informação, a era que foi iniciada há cerca de 1990. E aquilo que se estima é que essa era seja seguida pela era da nanotecnologia, entre 2025 e 2050. Portanto, nós aqui estamos um pouco a espreitar o futuro, na realidade. Os ecrãs flexíveis vão ser um dos avanços interessantes. Mas há outros. Uma das coisas que esperamos conseguir ver no mercado, no futuro, são os ecrãs com projeção holográfica. Um bocadinho como aquilo que nós vimos no Star Wars, assim há uns anos atrás. Mas que realmente poderá tornar-se na realidade. Eu vou mostrar-vos o exemplo de um... Muito bem, portanto, aqui estamos a falar da componente dos ecrãs. Mas há uma outra área que me parece absolutamente fundamental em termos de conseguirmos um efeito transformacional gigantesco face àquilo que hoje em dia a área do Star Wars. Eu diria que são, essencialmente, dois e, como tenho visto, é importante sentado. Por um lado, a componente de interface de utilização, onde a questão do controlo, os gestos inicialmente, depois também de voz, e depois outra que eu vou mostrar já de seguida. E a segunda, aquela que eu acabei de falar, ou seja, a parte que tem a ver com os ecrãs, e o facto de nós conseguirmos passar a andar com um equipamento que é relativamente pequeno, mas que depois, conforme eu disse há pouco, se vai conseguir modificar conforme o tipo de utilização que eu quero dar. Quando estiver a ver um app, ele vai conseguir esticar-se, por exemplo. O último aspecto relacionado com o interface de utilizador, portanto, voltando um bocadinho atrás, é um que, se calhar, vocês vão estar um bocadinho mais arriscado, mas vou apresentá-lo à mesma, tem que ver com uma das áreas onde tem havido uma pesquisa muito interessante, por parte de alunos da área de neurociência, em especial dos Estados Unidos, a Universidade de Camargo e a Universidade de Cornell. E essa pesquisa tem vindo a ser realizada para áreas e utilizações que não têm nada a ver com o estado da mão. Ainda assim, às vezes, nós vamos conseguir emprestar tecnologia, aprendizagens, ou outras áreas que fazem com que nós consigamos progredir de uma forma muito mais rápida. Do que é que eu estou a falar? Estou a falar da possibilidade de nós controlarmos o que acontece no nosso telemóvel, através da nossa mente. E isto é muito interessante. Aquele conjunto de alunos que eu vos mencionei, o que eles têm em vez de fazer é tentar estudar sistemas que tentem identificar aquilo que se passa no nosso cérebro, e traduzi-lo em comandos para ativar as pessoas no telemóvel. Como é que a coisa funciona? De uma forma relativamente simplista. As pessoas usam uma espécie de auricular, que na realidade não é auricular nenhum, é um eletroencefalograma, que as pessoas colocam na cabeça, ao qual está acoplado um auricular Bluetooth, que recebe essa informação do eletroencefalograma e a transmite ao telemóvel, que por sua vez traduz essa informação em comandos para ativar determinadas funções no telemóvel. Este é um desenvolvimento absolutamente fantástico. Não estamos a falar de coisas que vão acontecer amanhã, mas a Organização Crimo pode falar um bocadinho do que pode acontecer nos próximos 50 anos. Não necessariamente só amanhã. Este é um aspecto absolutamente fundamental em termos do que pode vir a acontecer com os telemóveis do futuro. Mas, se vocês se recordam, a minha apresentação trata do futuro do telemóvel, que é ligeiramente diferente. E é ligeiramente diferente porquê? Porque, no meu entendimento, o futuro do telemóvel não é necessariamente, não se limita necessariamente ao telemóvel do futuro. Porquê? Porque a aplicação de soluções na área das comunicações móveis, a muitos outros aspectos que normalmente nós, se calhar, não associamos aos telemóveis, vai conseguir ter um efeito absolutamente transformacional e mesmo muito profundo na nossa vida cotidiana. Portanto, uma das coisas que nós vamos ver é começar a ver a aplicação de dispositivos e de soluções móveis em tudo o que se passa à nossa volta. Eu vou enfocar, por questões de tempo, apenas um ou dois exemplos. Poderia falar-vos muitos, mas vou falar de uma das áreas onde eu penso que esse impacto pode vir a fazer a maior diferença. Estou a falar da área da saúde. Uma das coisas que nós vamos conseguir ver, ou que se vai verificar, é que cada um de nós vai ter uma espécie de body area network. E aquilo que estamos a falar é que cada um de nós, no futuro, se calhar um dos nossos filhos, vão ter chips na superfície do seu corpo, ou eventualmente dentro do seu corpo, que vão conseguir contactar e comunicar com dispositivos cá fora, dando, por exemplo, a possibilidade de se fazer algo com monitorização remota e contínua. O que, em alguns casos, em termos de área médica, de cuidados médicos, pode ter um efeito muito profundo em termos do tipo de cuidados médicos que temos, e, necessariamente, da possibilidade para extensão da nossa vida. O maior fabricante mundial de chips para telemóveis, a Qualcomm, aliou-se com uma empresa também lida na área biomédica, a Proteus Biomedical, e uma das coisas que eles fizeram foi desenvolver uma solução, um medicamento, um comprimido, que tem um microciclo lá dentro, e que, quando ingerido, ao fazer contacto com o nosso estômago, é ativado pelos ácidos do nosso estômago, e aquilo que acontece é que começa imediatamente a comunicação de dados, de informação, relacionados com a temperatura do nosso corpo, o nível das CVs do nosso estômago, etc, etc. Estou apenas a dar-vos um dos exemplos. Agora, aquilo que aqui está implicado é que possamos ter equipas médicas localizadas remotamente a monitorizar a nossa situação de saúde, digamos assim, podendo, obviamente, dar-nos um tipo de cuidados e de atenção que não têm nada a ver com o que é possível hoje, não só isso, como conseguem fazê-lo de uma forma muito mais interessante em termos de eficiência, digamos assim. Há outros exemplos, eu vou dar só mais um, antes de avançar, e escolhimos, basicamente, uma área muito menos high-tech, digamos assim. Estou a falar da junção de dois mundos que não têm nada a ver com o outro. O mundo da ecografia métrica e o mundo dos talamontos. Vocês hoje sabem que, para fazer uma ecografia, tem que ir ao hospital, depois está lá um equipamento fantástico, que provavelmente custou uns quantos milhões, e que pesa umas quantas toneladas, para conseguir fazer esse tipo de exame. Aquilo que nós vamos ver no futuro é soluções como esta. É óbvio que a utilização deste tipo de soluções, que a MobiSanta, que é uma empresa alemã, desenvolveu, poderá ter impactos diferentes em locais diferentes do mundo e em contextos diferentes. Agora, eu que, como disse há pouco, por questões de trabalho, dos profissionais que entrejam muito para a África, eu imagino, de uma forma muito simples, um impacto absolutamente avassalador deste tipo de solução, aplicada aos cuidados médicos em locais remotos, em África, ou qualquer outro tipo. Estamos a falar de um equipamento que não vai custar mais do que uma dúzia de centenas de euros, comparado com aqueles ou cinquantes milhões e com as ou cinquantes toneladas. Isto leva-se no bolso. Ok. Não vou falar de muitos mais exemplos, mas é fácil de imaginar como o tipo de aplicação de instituições a áreas como o ensino pode vir também a ter exemplos extremamente grandes em termos do futuro do telemóvel. Vou passar para outra área e vou dizer-vos apenas o seguinte. Isto levado um bocadinho ao limite, aquilo que nós podemos esperar no futuro é que o telemóvel seja presente em tudo, em todas as áreas. Vou-vos dar um exemplo, que é da Dra. Rachel Armstrong, que tem feito pesquisa muito interessante na área das protocellas. Na prática, traduzido por mute, o que significa é que ela está a desenvolver células artificiais que vão ser dotadas de capacidade de interpretação e de comunicação de dados. E aplicando esse tipo de solução à construção, por exemplo, de casas, que é uma das coisas que ela tem estado a fazer. Vocês imaginam o que é que nós conseguimos ter casas com capacidades de comunicação, os living buildings, como ela denomina. Nós estamos a chegar, de facto, muito perto àquilo que Kevin Einstein denominou como a internet das coisas, em que tudo à nossa volta está dotado de capacidade de interatividade e de comunicação. Vou acelerar, porque eu sei que já não me falta muito tempo, ou se calhar já me trapacei o tempo, e vou avançar para a conclusão. Aquilo que eu defendo, no fundo, e é uma das minhas mensagens principais, é que não há um futuro para o telemóvel. Há vários futuros. E aquilo que nós todos gostamos de pensar, que é como é que esta coisa que eu tenho na mão, que é tão fantástica que poderá vir a evoluir no futuro, é apenas um desses futuros. Mas haverá outros. Antes de lhes mostrar os outros, eu vou, se calhar, mostrar-vos aquilo que pode ser exatamente o trabalho dos futuros. Quando a gente gera on-lhesuk, ela assume para que poderia ser em darkos. Tem muito爱 por você, porque, no fundo, sincura-tuoso vai serabelp consisted em tarafí um dos futuros. O mundo dele extraordinary, sim. Asdenância extraiçada, que é um bom do também. Vira-se em um telemóvel do futuro. Mas o meu ponto vai para além disto, como eu acabo de dizer. Uma das coisas que se calhar nós não estamos tão preparados é para perceber o efeito da implementação, da integração da tecnologia das comunicações móveis em tudo o resto à nossa volta. Aliás, uma das questões mais interessantes do Fundo tem que ver com o facto de que, se tudo à nossa volta está dotado de capacidade de comunicação e de interação, um dos maiores desafios com que nos vamos deparar tem que ver com como é que nós vamos conseguir gerir tanta informação. Informação que, em termos de quantidade, é totalmente avassaladora e depois que está disponível para nós em tempo real. Mas o interessante para mim é que, se calhar é aí mesmo que nós vamos encontrar a função principal do nosso telemóvel, que é o de simplesmente tornar-se o comando, o controle remoto para a nossa vida. É tudo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.